Olá amigos, estamos aqui prestigiando esse brilhante evento da entrega do Irmã Dulce 3 aqui em Pernambuco. A gente pensou de existir nossos sonhos, mas graças a Deus nosso sonho se realizou, né? A realidade, estou muito feliz, grato por tudo, pelo amor de Deus, né? Parceria do governo federal, do governo municipal, com a Câmara de Pernambuco presente e através de todos os vereadores. Estamos muito felizes por esse programa social hoje, beneficiar mais de 250 famílias. Que caminhamos juntos para que outros empreendimentos dessa magnitude sejam entregues ao povo de Pernambuco. Legenda Adriana Zanotto